Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou muito conceitual. Então, se você acha que eu vou ficar assim o vídeo inteiro nesta posição, você é completamente louca, querida, porque eu vou ficar cheia de dor no braço e não existe nenhuma possibilidade de eu me manter assim. Então, eu estou com este look no rosto por causa da participante da décima temporada de RuPaul's Drag Race, Asia O'Hara, também conhecida como o grande amor da minha vida, meu Deus, que homem lindo. Bom, se você não assiste RuPaul's Drag Race, parabéns, e eu te explico o que aconteceu. Asia O'Hara é uma participante negra do programa que recebeu muitos comentários negativos e racistas no final da temporada. Então, ela resolveu aparecer em todas as ações promocionais da grande final com o rosto desta forma, tapado com um véu preto, branco e vermelho. E ela se mantinha em silêncio durante todo o momento, expressando assim como ela se sentia silenciada ao sofrer tantas violências da própria base de fãs do programa. Muita gente não gostou nem um pouco dessa atitude da Asia e disse que ela estava perdendo a oportunidade de mostrar a sua beleza e o seu talento no programa e que isto era uma péssima atitude e que as pessoas não estavam se sentindo bem confortáveis. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer sobre isso é Você fazer esse tipo de protesto silencioso mostra, sim, a sua beleza e o seu talento como artista. E a segunda coisa que eu tenho para dizer é que se você não achou bonito, é porque não era para achar bonito mesmo. No caso, é um protesto por algo que é uma violência contra uma pessoa. Não é para ser bonito. O que nos leva ao título deste vídeo, a arte incômoda. A arte como algo que nós usamos para incomodar os outros. Porque nem sempre uma drag queen vai mostrar para você glamour e beleza e alegria e feminilidade. Não, às vezes ela vai realmente fazer algo que te deixa desconfortável. E isso é ótimo. Aparentemente, os grandes fãs de Drag Race não sabem quem é Divine, porque as pessoas estão um pouco, um pouco, um pouquinho, assim, desacostumadas com uma performance que seja agressiva. Está todo mundo muito habituado a uma performance que é apenas para o seu entretenimento, pela alegria, pelo ânimo e pelo empoderamento. Eu queria aproveitar esse gancho de drag e dizer que nós, drag queens, estamos aqui, na verdade, é para te incomodar mesmo. É para incomodar o status quo. É para a gente pegar as noções de gênero, que é algo mais estável que a sociedade tem, e bagunçar ela. Então, não é só para incomodar os heterossexuais. É para incomodar todo mundo. E cá entre nós, a gente vai incomodar você, LGBT, também. Eu vou contar algo que me incomodou bastante numa drag queen, inclusive famosa. Quando a Jinx Monsoon veio para o Brasil, ela falou no palco que era só ela dizer coisas idiotas como batata frita em português, que os fãs iam achar ótimo. Aquilo me incomodou muito, porque ela estava literalmente chamando a fanbase de imbecil. Acontece que eu fui para casa muito estressada, falando Ai, eu gostava tanto da Jinx. Ela falou esse tipo de absurdo. Que horror! E pensando bem, ela estava certa. Porque a maioria das pessoas que estava na plateia, o público, estava de fato achando ótimo o que ela estava dizendo, quando claramente ela estava fazendo uma crítica contra aquele público. Ficar extremamente incomodada com esse discurso mexeu comigo de alguma forma também. Eu fiquei pensando, será que eu quero ser identificada como essas pessoas? Será que eu quero ser confundida com esse fandom? Será que ela não tem razão quando joga isso na nossa cara? E cá entre nós, ela tem um beijo. Ó, para a Jinx. Eu entendo que pessoas que lidam com violência o tempo inteiro não querem enfrentar esses sentimentos de novo quando elas vão se entreter, quando elas vão acompanhar algum... Tem uma coisa que eu entendo que é... Tem uma coisa que eu entendo aqui. Pessoas que lidam diariamente com violência, com situações incômodas, não querem enfrentar esses mesmos sentimentos, esses mesmos incômodos quando estão se entretendo pela arte ou pelo entretenimento de modo geral. Eu entendo essas pessoas que lidam, por exemplo, o dia inteiro com a LGBTfobia não quererem assistir algo de tom LGBTfóbico, mesmo que seja em tom de protesto. Porque existem os famosos gatilhos e a pessoa não está muito afim naquele momento e é um direito dela. O que nos leva para a segunda parte desse vídeo que sou eu comentando sobre o que aconteceu com a série baseada no livro da Margaret Atcher, o conto da Aya, ou se você conhece em inglês, The Handmaid's Tale. A série baseada no livro, que conta um presente distópico, que eu acho que naquela época era para ser um futuro, mas para a gente já está bem presente, onde a misoginia e o fanatismo religioso tomam conta do Estado. Isso é um resumido, bem resumido, tá? E na primeira temporada conta mais ou menos o que está no livro. Já na segunda temporada, é um aprofundamento, um universo expandido daquele romance. Muita gente reclamou que a segunda temporada tinha muita, muita violência misógina. Teve um grupo de pessoas, inclusive, que disse que existia uma pornografia misógina, uma cultura de estupro erotizada na segunda temporada da série, que eu não assisti. Então eu vou aqui falar apenas como o pessoal está vendo de fora da discussão, porque eu sou o quê? Intrometida. E como eu sou intrometida, eu também sou a advogada do diabo, porque eu não tiro a razão dessas pessoas pensarem desta forma. Se elas já estão corretas ou incorretas, não vem ao caso. O caso é que elas se sentem desta forma. O que significa que esse material artístico as afeta desta forma e faz com que elas reajam desta forma. Ou seja, cumpriu um papel aí da arte de incomodar. Ao mesmo tempo, eu queria que a gente lembrasse que muita gente não entende sequer o que é misoginia. E como esta série foi muito premiada e se fala bastante dela, muitas pessoas que são espectadores comuns de série, que estão acostumados com coisas mais água com açúcar, que não estão introduzidas em debates de direitos humanos tão aprofundadamente, vão assistir essas cenas. Que para nós são completamente comuns e verossímeis, porque nós acompanhamos essas notícias e estamos militando contra o que acontece na série. Mas talvez para essas pessoas, tudo isso seja uma novidade. E talvez, com essa série, elas comecem a repensar determinadas atitudes e a pensar em como as mulheres sofrem violência no mundo real. Porque nada do que é relatado nessas cenas não existe enquanto nós estamos falando e assistindo esse vídeo. E para terminar esse vídeo, eu não posso deixar de falar do clipe do ano, que é This is America, do Donald Glover, sobre a alcunha de Childish Gambino. É isso? Espero que sim. Eu sou uma pessoa péssima para pronunciar nomes. This is America é todo um clipe criado para nos deixar incomodados. Ele não tem, em nenhum momento, o objetivo de fazer a gente ficar confortável. Ele faz a gente pensar em cada uma das suas inúmeras referências, tanto que se você jogar referências de This is America no YouTube agora, quando você terminar o meu vídeo, por favor, vir até o final, você vai encontrar inúmeros vídeos destrinchando para as pessoas o que aquele artista queria dizer ao nos incomodar daquela forma. É um trabalho tão bem feito que cada frame tem uma razão. E essas razões estão lá para denunciar uma realidade terrível. A América é racista. E eu vou dizer a América é racista porque parece que a gente... né? Eu vou dizer a América é racista porque se no clipe ele está falando sobre os Estados Unidos, eu estou expandindo para a América inteira. Por mais que algumas referências sejam diretamente ligadas à cultura estadunidense, nada do que acontece ali é estranho para nós brasileiros. E eu imagino que não deve ser muito estranho para nenhum outro país latino-americano. This is America é o exemplo perfeito para explicar o que eu estou dizendo. Onde o extremo incômodo, as cenas fortes, a violência visual, fazem com que a gente entenda perfeitamente qual é a mensagem que o artista deseja nos passar. Ou pelo menos se esforce para entender o que diabos está acontecendo na tela. Então, para resumir, não tem nenhum problema se você quer assistir entretenimento, arte, música, filme, televisão, séries, ler livros, e não se sentir incomodado ou incomodado. Isso é uma opção sua, mas eu acho que você está perdendo muita coisa que o mundo das artes tem para te oferecer. Porque talvez se você sair da sua zona de conforto, você consiga entender exatamente o que outras pessoas sentem na pele. Ou até mesmo dar sentido para aquilo que você está sentindo e não deu nome. Era só isso que eu queria dizer. Se você me permite, eu vou sair por aí. E a gente se vê num próximo vídeo. Obrigada. Eu me perdi. Completamente. Totalmente perdido. Eu estou gravando o vídeo, eu falei o argumento, eu me enrolei, o cachorro latiu, passou o trem, foi embora o pensamento. É uma merda ser de peixes. Contar para vocês, se você for opciana, pega aqui na minha mão, eluvada, que eu entenda a sua dor. Tchau, tchau. Obrigado.